Vale, Banda Aquários! ! Lelê, Lelê, Lelê Lelê, Lelê, Lelê Lelê, Lelê, Lelê Talvez aquela estela cruzou no céu Deixando o rio quase em forma de pet Será nosso destino no meu lugar Marcados pela vida irão se encontrar As que estou apaixonada, acho que estou é namorada Acho que sou louca por você Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que sou louca por você Acho que nossa história não terminou Afinal foi lindo posto esse caso de amor E já vi as estrelas no contém do ar Nós estamos no infinito em algum lugar Acho que sou apaixonada Acho que sou... Canta pra mim Coisa linda Acho que sou apaixonada Acho que sou enamorada Acho que sou louca por você Os maracabados marcando presença Beijo no coração de vocês, viu? Banda Cláudio ao vivo Vem chegando Mais sucessos pra rebondar Só pros corações apaixonados Tiraram você de mim Como brinquedos em uma criança Apagaram nosso sonho, nossa esperança Tiraram você de mim Como um pássaro que tô lá no alto E eu te amando sem poder te alcançar Eu te amei Como nunca ninguém te amou Se me der todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar Se te amar Tô pegado ao meu senhor Meu coração é um pecador Vou pra não te esquecer Desejo de coração Eu nunca te amei tanto como eu, seu bem Te amei Eu posso ensinar tudo o que eu nunca te dei Se um dia eu me encontrar Não precisa falar nada Tenho que me entender O que vale nessa vida é ter poder Tanto assim pra mim Vem Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te der todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar Tô pegado ao meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Eu te amei Como nunca ninguém te amou Te der todo o meu calor Só queria te ver feliz Se te amar Tô pegado ao meu senhor Meu coração é um pecador Porque eu não te esqueci Desejo de coração Vou dar cores ao vivo Tirando o seu coração Coisa linda Sérgio número 3 Chegando ao mais sucesso Pra encantar os corações Apaixonados do Brasil Vem, rapaz Eu estive pensando Entre você Fico sonhando um dia a dia Trazer no meu mundo Que é tudo meu E com certeza Será tudo seu Diferente do que sonhou Mas é melhor Do que pensou No meu mundo Diferente do que sonhou Diferente do que sonhou Diferente do que sonhou Vem, rapaz Vem, rapaz Eu nascei o fogo do sol Depois a gente se anda Embaixo de um lenço Depois a gente se anda Embaixo de um lenço Vem, rapaz Vem, rapaz Vem, rapaz Esser no meu mundo Tá tudo seu Tudo tudo que pensou No meu mundo Tudo emoção Cional bad Tem poder de cacao O meu eu já não é tu meu Sai de miido e o que? O meu eu já não é tu meu Sai de miido Vem da minha canoa, te ensino a reba Vem pra minha rede, que eu vou te balançar Vem que eu te mostro, o raseiro, o cor do sol E dois a gente se ama, debaixo de um lenço Vem da minha canoa, eu te ensino a reba Vem pra minha rede, que eu vou te balançar Vem que eu te mostro, o raseiro, o cor do sol E dois a gente se ama, debaixo de um lenço E dois a gente se ama, debaixo de um lenço Ei, tá coisa linda! Manda Cláudio, ao vivo pra você! Chegando o mais sucesso do nosso primeiro CD E essa pra enganar os corações apaixonados de Guarabira Vem juntinho com a gente Vem comigo assim Deve haver um lugar onde inacreditável sobreviver Onde tudo é possível, eu somente imagina Onde o nosso pensamento faz reagem E a gente sem bagagem, viaja pra encontrar Pode ser na asa de um cometa Ou mesmo outro planeta Onde a mente nos levar No lugar onde tudo é possível Sem ver do sino Só falar de amor Eu somente imaginar As asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva Você é muito onde senta Corre sobre a chuva Sobre a chuva Asas Será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce é lua cheia E faz acreditar Pode ser na asa de um cometa Ou mesmo outro planeta Onde a mente nos levar No lugar onde tudo é possível Sem ver do sino Só falar de amor Eu somente imaginar E assim As asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva No circuito onde senta Corre sobre a chuva As asas Será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce é lua cheia E faz acreditar As asas Me diz onde é o lugar Onde o vento faz a curva No circuito onde senta Corre sobre a chuva As asas Será que é real Onde canta uma sereia Onde nasce é lua cheia Me faz acreditar Me faz acreditar Perfeita Fátima Paulino Rejo no seu coração Minha linda Te vejo em meus sonhos Como o brilho das manhãs Ainda sinto no meu quarto O tempo eu come E me envolvo todo em pensamentos Não esqueço de você Um só momento A noite fria aumenta Minha solidão O que faz A noite fria aumenta A noite fria aumenta É o tempo rever M squash Au講 É o tempo Renas Pra você E eu Sinto que o tempo Renas E a gente Espera Por nós dois Sei que nosso amor É tão grande Não vai ligar pra depois É o que eu puxava a noite De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Vamos embora! Escorrando! Beijo pros nossos acabados Aquários Eu tenho que ser A noite fria ao vento A minha solidão Invade minha vida Pouco a pouco Meu corpo sente a falta Do teu corpo E o amor nesse momento Sempre é visto dor Sinto que o meu tempo Agora ainda espera por nós dois Sei que nosso amor é tão grande Não vai ligar pra depois É o que eu puxava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Sinto que o tempo lá fora E ainda espera por nós dois Sei que nosso amor é tão grande Não vai ligar pra depois É o que eu puxava antes De tudo que aconteceu É o amor renascendo pra você e eu Só sucesso pra recordar Quando aquários Com rodas antigas pra vocês Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou É o que eu sinto por você e eu Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Enquanto estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente amar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar Pra gente amar Pra gente brincar de viver E essa paixão legal Direto do seu coração Manda agora e já vim Quero saber o que eu sinto por você De onde vem tanto querer Nem eu mesmo sei porquê Explicar essa paixão Não sei dizer onde tudo começou Esse caso de amor Só sei que aconteceu Enquanto estou em algum lugar Eu não posso ficar com você Tudo eu faço pra me controlar Vou enlouquecer Fico esperando você me olhar Chamar pra fugir com você Pra outro lugar Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente ser má Pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente brincar de viver Pra outro lugar, pra gente ser má Sou o que sou, por esse amor Por te querer te amar, sou vazio sem você Não vou deixar de te amar Valdar e traz meu sonho Valdar e traz meu sonho Se lembre o quanto amei você Simona Chapul, os casais apaixonados Simona, vem dançar And today, I am alone I spend my time, spend my time To feel the flow That just me lost, my, my price That time was fine and I know I've been on the road Por esse rumen, meu irmão Se tem igual Valdar, se é na minha mão Valdar, pra um coração Que bate no frio da solidão Simona, vem dançar Simona, vem dançar Valdar, se é na minha mão Valdar, se é na minha mão Valdar, vem dançar Valdar, vem dançar Valdar, se é na minha mão Valdar, pra um coração Que bate no frio da solidão A time for smile and my love A fire when all I know As she remembers, she made me cry Sou e sou Shabu, obrigada Tem mais amor? Antes da madeira Isso é um estúdio do amor Foi um momento decisivo em viver de você Seguirei que me fez Maravilhosa Obrigada Uma bela O nosso amor chegou ao fim como uma cena de novela Combina, bebê Tantas imagens vão recordar Cada cena de amor eu decorei Quartei no peito O sol amei com você Foi vontade regressiva pra ouvir da nossa história Te quer de amor, de amor, de amor E te falo de paixão, só que não tem vontade Como a chuva que parou Como o vento que sobrou Foi assim o decorrer do texto da visão E eu sofri por esse amor Meu amor Meu amor Silêncio não é um estúdio Silêncio não é um estúdio do amor Não é um momento decisivo em viver de você E sem querer me perdi, sabe? Não Silêncio não é um estúdio do amor Não é um estúdio do amor Foi o último caminho que nós dois Nada restou daquele nosso amor Silêncio não é um estúdio do amor Silêncio não é um estúdio do amor E sem querer me ver as lágrimas Silêncio não é um estúdio do amor Nada restou daquele nosso amor Nosso amor Só minhas lágrimas O nosso amor foi lindo como de novela Silêncio não é um estúdio do amor Amor Me dê uma chance Não me desespere Não me desespere Amor Me dê uma chance Não me desespere Sua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Voltei Pra te dizer o quanto eu te amo Amor Me dê uma chance Não me desespere Não adianta Fica nessa Fica eu sou Sua paixão Voltei Pra te fazer Feliz Voltei Pra te fazer Feliz Voltei Pra te fazer Feliz Feliz Eu quero provar Eu quero provar Do meu veneno E me agarrar Do teu prazer E sentiar Meu corpo inteiro Nessa loucura Que é você Vem me abraçar Porque te amo Porque te amo Eu quero amanhecer Vem me abrindo Te esperando Meu coração Só quer você Só quer você Vem me abrindo Vem me abrindo Vem me abrindo Que esse coração Vem me abrindo Quem gostou Faz barulho Tem mais amor Vamos cantar Vamos curtir Vamos balançar É só alegria Chama, me conta, me diz Como vai Sua vida Mas isso é verdade Com jeito Pra não machucar Você sem saudade E ainda não me esqueceu Seu amor ainda sou eu Não peça que eu tinha razão E você sabe errada Seu amor ainda sou eu Não peça que eu tinha razão Seu amor ainda sou eu Não peça que eu tinha razão Vamos cantar Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho Todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ver você Confessa que eu tinha razão Confessa que eu tinha razão Feliz 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 Eu pensar que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui Deixa eu pensar Que isso tudo é fantasia Que eu te tenho todo dia E que eu nunca te perdi Deixa eu te amar Hoje muito mais que antes Pelo menos um instante Quero ter você aqui É o forró das antigas E a banda Aquários recorda pra você Vamos dançar Daqui a pouquinho Não sei por que Ou será que você não tem coração E não sabe o que é paixão Será que não ama ninguém Cuidado 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 Que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer Ou vai pagar O que você fez O que você fez pra mim O que você fez pra mim O que você fez pra mim Se tu me fez pra mim Se tu me fez pra mim Se tu me fez pra mim Que como eu sofri por você também Ou será que você não tem coração Que não sabe o que é a paixão Será que não ama ninguém? Cuidado Cuidado Que o mundo dá muitas notas E quem sabe você gosta de alguém Que não te quer Vai pagar Ou vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Tu vai pagar O que você fez pra mim Quem sabe assim Vai dar valor a quem te quer Daqui a pouquinho vamos fazer o lançamento do CD Aquários Elétrico O CD que vai rolar no carnaval Eita Vai ser bom demais Vamos pra galera da capital do sol Qual do mais vai tocar pra vocês Simão Essa é da banda Cláudio Eita coisa boa Amor minha prefeita Fátima Paulinho Beijo no seu coração Minha linda Maravilha Sucesso da banda Cláudio Sucesso da banda Cláudio Me acudou Será que esse mal vem curar Meu marido tomou A pílula tomou E a perna é que se voltura Me acudou Será que esse mal vem cura Meu marido tomou a pila do amor e a perna é que ficou dura A culpa de tudo isso foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão A culpa de tudo isso foi a televisão Dizendo ter remédio pra subir o tesão Minha cura, doutor, será que esse mal tem cura? Meu marido tomou a pila do amor e a perna é que ficou dura Nem mel, nem a capaça, agora ficou pior Já não fazia amor e já dançou do forró Nem mel, nem a capaça, agora ficou pior Já não fazia amor e já dançou do forró Alô, César, do Pentejo Alô, minha prefeita, Fátima Paulino Eita, coisa boa, meu filho Minha cura, doutor, agora a vida é firme Minha linda O meu marido tomou a pila do amor e a perna é que ficou dura Dizeram que meu marido tomou é tiro e queda Porque era uma força Oh, pila maldita, minha linda Ei, Chico Agora virou uma merda Essa pila tá certa com o Chico Loco, não aguenta mais nada Ei, meu filho, será? Será? Acima Chega mais Eu tô chegando, eu tô chegando Jovem gravações Gravando tudo ao vivo Dino Puxa o fogo É a banda Aquarista O show Assinava a pera Assinava a pera É a banda Aquarista O show E sabe cantar comigo Vamos lembrar Tanta coisa que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar E tudo que me agora se eu matei Eu sou que vou viver só pra te amar Posso te fazer você feliz Nosso amor começa e não tem fim É um pouco de vida saber O que você tem que querer não mais vai Enquanto o meu coração me matei Eu sou que vou viver só pra te amar Posso te fazer você feliz O nosso amor começa e não tem fim Simbora, vem ganar Toda vez que você vem me ver Tá tentando que parar no tempo É só tempo que não cansa de lançar Quero se me dá o teu amor Quanto mais eu tenho mais Eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É a banda aquarista show É a banda aquarista show Eu quero ouvir Quanto mais que você vem me ver Tá tentando que parar no tempo É só tempo que não cansa de lançar Essa garra de bom Cara, se eu não tenho amor Quanto mais eu tenho mais Eu quero Tenho a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É a banda aquarista show É a banda aquarista show Se você deseja É meu grande amor Quero me encontrar Tome meu cartão Porque Vocês conhecem ou não? Parabira, PM! Parabira, PM! Parabira, PM! Parabira, PM! Parabira, PM! Parabira, PM! Se você deseja No grande amor Quero me encontrar Tome meu cartão Que só você me telefonar Me telefonar Me telefonar, amor Te telefonar Quero matar Me ser de abraçar Teu corpo Quero besar Tua boca Morte Tua língua Nesta auto rosto Quero me encontrar Quero me levar Eu me deixando Se eu quiser Que lá É joguei E quando eu insisto ela quer me dar É que as suas mãos são dovinhos nossos Que pode dar dano para meu coração E minha gatinha vem o meu amor Vem a minha amada Vamos fazer o amor até em cima da casa Ouça a minha voz, ouça a minha voz O telhado é forte, o telhado é de imagem Aguenta com nós Eu sou seu gatinho, amor Por isso que eu lembrei de uns animais vai ser assim A gata diz que não canta, vai no poder de querer A gata diz que não canta, vai no poder de querer Por quê? Foi na metodinha, meu amor Foi na metodinha Eu quero ser seu gatinho, ela seria minha gatinha Foi na metodinha, meu amor Foi na metodinha Eu quero ser seu gatinho, ela seria minha gatinha É um brilho esse, seu pôno Na hora de fazer amor o seu jardiminho, o amor cai minha É meu sonho, o seu gatinho é guarava Ela é minha de lá e eu humilde pra eu digo Ela diz E quando é isso, ela quer me dar É que as suas minhas são divinosas e podem até parar meu coração Vem minha gatinha, vem a minha amor, vem a minha amada Rapaz, meu amor, isso é na casa Ouça a minha voz, ouça a minha voz O teu lado é fora, se o teu lado é de nós, me aguenta com nós Eu sou seu gatinho, amor Mas a danada nem dos animais vai ser assim Ela ainda diz que não quer o gato, vai no funel do querer Ela ainda diz que não quer o gato, vai no funel do querer Porque foi na metodinha, foi na metodinha Eu quero ser seu gatinho, essa é a minha gatinha Foi na metodinha, meu amor, foi na metodinha Eu quero ser seu gatinho, ela joga de álcool Quem conhece essa música? Alô, Aliane Foi minha tenda pelo telefone Vou chamar o cantor dessa música aí Que faz a participação no show da banda Aquários Toda banda tem um gato, ele é o gato da banda Chico Lopes Alô, galera Lindo Alô, Aliane Foi minha tenda pelo telefone Quem tá falando é Chico Lopes Que tá falando é Chico Lopes Alô, Aliane Alô, Aliane Foi minha tenda pelo telefone Que tá falando é Chico Lopes Alô, Aliane Alô, Aliane Alô, Aliane Alô, Aliane É com você, Chico Lóraga Obrigado, Chico Você é estourado E o Matuto Matuto é meu patrão Alô, Aliane Alô, Aliane Veja falando É Chico Lóraga Novo assado de moçã Alô, Aliane Alô, Aliane Novo assado de moçã Alô, Aliane É Chico Lóraga Novo assado de Guarabira Eu sou o seu pai Senta no seu coração A vontade que eu tenho de poder viver Eu chegar não vá pra beber Não tiver, eu defender Aquele bairro não beberei Chegar não vá pra beber Eu tiver, eu defender Aquele bairro não beberei Eu sou seu pai Eu sou o seu admirador Eu sou seu pai Eu sou o seu admirador Eu sou o seu pai Eu sou o seu admirador Falou Chico Lóraga Fopi, ó o chorão O pessoal tá ali Outro dia vinha pela rua, quase que eu morri Vi o Chico ao que passou por mim, ele chora, não fazia assim É demais, é demais como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim, pra chorar como ele faz Outro dia vinha pela rua, quase que eu morri Vi o Chico ao que passou por mim, ele chorava, não fazia assim É demais, é demais como chora essa coruja Não conheço uma coruja assim, pra chorar como ele faz Só no tomba esse ombro tem gogó, quero ver agora Pulando! Outro dia vinha pela rua, quase que eu morri Vi o Chico ao que passou por mim, ele chorava, não fazia assim É demais, é demais como chora esse rapaz Não conheço outro cara assim, pra chorar como ele faz Outro dia vinha pela rua, quase que eu morri Vi o Chico ao que passou por mim, ele chorava, não fazia assim Agora dá uma boa noite aí que você não cumprimentou a galera Boa noite, Guarapira Boa noite, galera Mas que mulher vai sozer a mulher do shampoo Quando ela passa na rua, ela causa admiração Olha o casaco dela é preto, cabelo dela é branco Saco de rosa, combina com o tamanho Olha o casaco dela é preto, cabelo dela é branco Saco de rosa, combina com o tamanho Que mulher vai sozer a mulher do shampoo Quando ela passa na rua, ela causa admiração Olha o casaco dela é preto, cabelo dela é branco Saco de rosa, combina com o tamanho Com o cabelo dela é preto, cabelo dela é branco Saco de rosa, combina com o tamanho Olha o casaco dela é preto, cabelo dela é branco Saco de rosa, combina com o tamanho Que mulher vai doce Ela é mulher do shampoo Quando ela passa na rua Ela é causa de miração Ela não quer dizer que o dela é preso Tá cor de rosa, combina com o dama Cadê o dela é preso, cabelo dela é branco Tá cor de rosa, combina com o tamar Vamos embora, Mão do Aquários! Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Liguei com ela e só monto segunda-feira Quero ver ninguém parado! Toda vez que a gente briga é sempre assim Ela me vira as costas e liga pra mim Eu vou deixar de castigo por qualquer besteira Pra descontar a raiva e vou pra macacera Céu no meu carro e me divertindo Curtindo o Reginaldo e o Bartô da Lelo Parou de madrugada, eu na mesa de um bar Dou o chão, eu paro o braço e vou me tocar Malena, esqueça, baby É que eu tô na rua dele e só quero chorar Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento Brinquei com ela e só monto segunda-feira Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento Brinquei com ela e só monto segunda-feira Carnaval só vai dar Claro, já é o que gol! Saiu no meu carro e me divertindo Curtindo o Reginaldo e o Bartô da Lelo Parou de madrugada, eu na mesa de um bar Dou o chão, eu paro o garçom E vou me tocar Não toco a fita do meu carro Boa canção, eu paro o braço É que eu tô na rua dele e só quero chorar Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento Brinquei com ela e só monto segunda-feira Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento E só monto segunda-feira Saiu no meu carro e me divertindo Curtindo o Reginaldo e o Bartô da Lelo Parou de madrugada, eu na mesa de um bar Dou o chão, eu paro o garçom Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento E só monto segunda-feira Bota mais uma caça, se liga o som Aí, garçom Eu quero ouvir o som de ruedeira Bota mais um instrumento Bota mais um instrumento E só monto segunda-feira Te pedi que me levasse a sério Construí palácios e castelos Esperei por muito tempo antes de te ver Li, li, seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenquei o mapa que me leva A você Às vezes se conheceu na escola Eu pego a moda, você joga a bola Você era ponteiro e agora pra dançar Praia, cinema, festinha, zoar Cita, papai, sou doutora Pra cumprir o seu calor Manda o flore e seu beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder No escurinho, eu e você É só pedir com o coração Cita, papai, sou doutora Pra cumprir o seu calor Manda o flore e seu beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder Escurinho em você Palácios e castelos Desenquei por muito tempo antes de te ver Li, 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 seu manual inteiro Descobri todos os seus segredos Desenquei o mapa que me leva A você A gente se conheceu na escola Eu pego a moda, você joga a bola Você era ponteiro e agora pra dançar Praia, cinema, festinha, zoar Cita, papai, sou doutora Pra cumprir o seu calor Manda o flore e seu beijinho em sua mão Se quer brincar, se esconder Escolhido em você É só pedir com o coração Cita, papai, sou doutora Cita, papai, sou doutora Se quer brincar, se esconder Escolhido em você É só pedir com o coração Maracuários Elêntrico Tá chegando o carnaval Onde os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar Me leve aonde você for Já não é muito só sem o seu amor Agora é a hora de você errar Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Deve ser você Sei por que, sei pra que Deve ser você Seu cheiro é cessado entender Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Deve ser você Assim por que, assim pra que Deve ser você E ser necessário entender Vamos, Simão! Abraça a galera aí da Guarabira FM O meu parceiro Germão Onde os seus pés vão me levar Onde as minhas mãos não podem chegar E leve aonde você for E leve aonde você for Será muito só sem o seu amor Agora é a hora de você errar Sai do chão Sai do chão Sai do chão Sai do chão Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Deve ser você Sei por que, assim pra que Deve ser você Seu cheiro é cessado entender Que hoje eu te amo Não vou negar Que outra pessoa Você virá Deve ser você Sei por que, assim pra que Deve ser você Seu cheiro é cessado entender Vamos, Simão! É Aquários, é Lédrico! Para a luz! Simão! Sama a energia! Cala a nossa prefeita Fátima Paulino! Beijo no seu coração Minha linda! Eu moro no país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu digo tem carnaval Tem carnaval Eu venho buscando e eu mal Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Sei lá! Moro no país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu digo tem carnaval Tem carnaval! Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza É! Sou bem, sou bem Posso não ser o mesmo iné Pois é Mas só tem a casa Que eu sou rujado Papagaio Todo mundo me respeita Pois é Essa é a razão Da simpatia do poder Simbora! Libera! Libera! Eu moro Moro No país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu digo tem carnaval Carnaval Eu tenho busca e eu violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Simbora! Simbora! Eita! Galera! Manda pra mim Manda pra mim Manda pra mim já o vivo Eu moro No país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu digo tem carnaval Carnaval Eu tenho busca e eu violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza São bem São bem, são bem Posso não ser o mesmo iné Pois é Mas só minha casa Eu sou o lugar do papagaio Todo mundo me respeita Pois é Essa é a razão da simpatia Do poder Librar a energia Eu moro no país tropical Eu moro no país tropical Abençoado por Deus Que bonito por natureza Que beleza Fevereiro Fevereiro Eu digo tem carnaval E carnaval Eu tenho busca e eu violão Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Tenho uma negra chamada Tereza Eu sou flamengo Que dinheiro Simão Alô, já tá sem gravações Alô, dentro do CT Orrando o som Sabe o que é isso E orrando o clima Onde tem um sorriso Me dá um beijo Quando eu tinha cabeça Vai ter o medo Tá com medo de amar Tá com medo do amor E aí Deixa a paz na vira É Deixa o coração Em força e abrir Quando eu te der Um sorriso Me dá um beijo Tudo em você É nova Como é de desejo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí Deixa a paz na vira É Deixa o coração Em força e abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Tá com medo Tá com medo de amar É Tá com medo do amor E aí Deixa a paz na vira É Deixa o coração Em força e abrir E vai beijando a minha boca E vai beijando a minha boca E aí E aí Maravilha, vai rolar o sentimento, o movimento Carinho que a gente fez demais Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo E na minha cabeça eu vou perder o medo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a paz na vida, é Deixa o coração em força e abrir Quando eu te der um sorriso, me dá um beijo Tudo em você é novo, nada de desejo Tá com medo de amar, é Tá com medo do amor, e aí Deixa a paz na vida, é Deixa o coração em força e abrir Me rebejando a minha boca, tirando a roupa Como se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Me rebejando a minha boca, tirando a roupa Se fosse a primeira vez E vai rolando o sentimento, o movimento Do carinho que a gente fez Eita! Eita! Eita coisa boa, menino! A mão tá de lá pra o ídolo da comperfeita! Eita! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto